Buscamos duas opções de planta, de três suítes, que na minha concepção é um belo de um projeto, bem ventilado, é uma esquina, proporciona uma fachada maravilhosa, você tem um AT8 ali de, vamos falar, de uma largura que favorece a privacidade dos apartamentos e rodeado de tudo isso, com lazer completo no embasamento. Bela piscina, bela academia, excelente salão de festa, espaço para criança, que é uma demanda que a gente busca sempre, preocupa. Criamos um rooftop de gourmet nas alturas e a concepção do projeto foi em cima disso, de trazer algo diferente, novo e que atenda às tendências do momento, principalmente questões arquitetônicas, como os ambientes, as metragens, os apartamentos. Legenda Adriana Zanotto